Olá pessoal, vou tirar aqui a máscara para falar com vocês, também estou andando, aproveitando essa terça de carnaval, não tem carnaval, nós estamos na luta por vacina. Amanhã estou indo para Brasília e vamos lutar para aprovar a MP que prevê a facilitação da compra de vacinas com redução de prazos e viabilizar também um comando que possa trazer segurança a respeito dos recursos que são necessários para a compra de vacinas no Brasil. A gente podia estar vivendo um outro estágio hoje, o país tem o SUS, que já mostrou que é competente em vacinação em muitos momentos e a gente viu que o presidente da República optou por cortar recursos para o SUS agora para 2021, reduzir drasticamente os recursos para leitos, especialmente de UTI agora na pandemia e nesses dias vocês viram aí ele aparecendo lá no Maranhão, sem máscara, com toda a turma do governo em palanque também sem máscara e isso mostra o desdém que ele faz com relação ao coronavírus, que no mundo ainda é um grande desafio no Brasil, não é diferente na Bahia também. Então, a gente está aqui para reformar o nosso compromisso e dizer que estamos trabalhando junto com o governador Rui, com o secretário Fábio de Las Boas, para que a gente possa na Bahia fazer um diferencial. Inclusive, com relação a recursos, na minha opinião, parte dos recursos dos deputados federais da Bahia devem ser designados para a defesa do Estado, do ponto de vista da saúde e o combate ao coronavírus, com compra de vacina especialmente. Portanto, luta que segue. Vamos que vamos!